Jogue sal no seu sofá e olha só o que vai acontecer Isso aqui parece mágica Olha que incrível essa dica Essa dica aqui foi uma diarista que me ensinou E dá certo, funciona em qualquer sofá É só você jogar uma colher de sal no sofá velho e sujo E olha o que vai acontecer pessoal Você vai colocar uma colher de sal aqui nessa água 150ml de água e vai mexer Detergente Uma colher Pode ser um detergente mais barato Vamos colocar aqui uma colherzinha de vinagre Olha só gente Vamos deixar essa dica aqui bem forte mesmo Esse aqui é o passo a passo que a diarista me ensinou Para deixar essa dica ainda melhor Bicarbonato de sódio Você vai colocar aqui a quantia de uma colher Já mexeu bem isso aqui Olha já espumou, já fez o efeito Está muito potente isso aqui pessoal Olha que interessante agora Olha o passo mágico agora Olha o que você vai fazer agora Para você utilizar isso aí Você vai pegar o borrifador Vai pegar essa misturinha aqui Com a ajuda de um funil você vai virar o borrifador Fechou o borrifador Presta atenção nesse sofá Eu contei para a diarista que eu ia jogar esse sofá fora Ela falou não, não Ela falou que é só eu jogar sal Que isso aqui vai acontecer uma mágica aqui em cima E vem cá que eu vou mostrar para você a mágica acontecendo Olha só Joguei o sal aqui, está vendo? O que está acontecendo aqui? O sal aqui está agindo em cima da camada do sofá Esse sofá aqui estava tudo manchado Estava sujo Estava cheio de manchas aí, escura Estava com resto de leite Estava com mofo Estava até mesmo com xixi de animais aqui em cima Até mesmo com xixi de criança Com a ajuda dessa misturinha aqui O sal vai agir A sujeira que estava impregnada nesse sofá Vai começar a desaparecer Vai começar a sumir É só você vir jogando essa misturinha em cima do sal Em cima do tecido do sofá E a mágica vai acontecer Você vem borrifando Onde você for limpar, está certo? Qualquer parte do sofá que você for limpar Você joga o sal e você borrifa E você deve estar me perguntando por que Esse aí é o grande segredo, pessoal Aí que a mágica acontece Eu vou te explicar agora Borrifou só um pouquinho, já está bom E olha o que vai acontecer agora Olha o efeito Perceba que lá já está começando a espumar Está vendo? Você pega um pano Você vem fazendo isso aqui E já já eu vou mostrar para você, pessoal Parece mágica É um efeito maravilhoso Olha só o que vai acontecer aqui Já já eu vou mostrar para você O resultado mágico Olha, está agindo aqui Já vai agir, olha Olha o efeito Agora eu vou fazer esse processo Em todo o meu sofá E já já vou mostrar para você o resultado Está certo? Olha, pessoal Passei no meu sofá todo Olha a situação Ficou o meu pano Está vendo? Quem olhava para esse sofá aqui Tinha até nojo de sentar nele Agora não Agora tem um sofá bonito E o legal Que eu fiz essa dica aqui O sofá não ficou molhado O sofá está seco Foi limpado a seco O pano ficou todo encardido Saiu toda sujeira Olha só, pessoal Como é que ficou o sofá Ficou bonito Ficou sem mancha Está seco Usando a misturinha Olha que bonito que ficou Eu ia jogar fora Agora não vou mais jogar fora Nunca mais Você vai precisar Comprar um sofá novo É só você utilizar Essa dica aí Recupera qualquer sofá Recupera colchão Recupera móveis Que vai tecido Olha que bonito que ficou Pessoal Eu adorei essa dica Se você gostou Compartilha Está certo? Olha que bonito Recuperou a cor original Esse sofá Que tinha uma cor bonita Depois eu quase perdi ele Porque ele ficou tudo sujo Tudo manchado Tudo mofado Tudo cheio de sujeira E agora Olha que bonito que ficou Ficou bonito Eu gostei Se você gostou Compartilha esse vídeo Olha que interessante Olha Recuperei o sofá Uma dica mágica Que funciona Tchau Tchau Tchau